E agora é a hora de poder imaginar Sou aqui em minha casa e eu quero te alegrar Vou contar uma historinha, fica perto da telinha 1, 2, 3, 4, 5, já Olá galerinha, eu sou a professora Shirley E trabalho na escola estadual Antônio Olímpio de Moraes E hoje estou aqui para mais uma história E eu convido todos a estarem atentos com a minha história Antena que pro céu aponta Cate uma história que a Shirley conta A história de hoje chama-se a lenda dos bloquinhos de algodão Havia uma pequena aldeia onde o dinheiro não pagava Tudo que as pessoas compravam era cultivado e produzido por elas mesmas Ah, e a coisa mais importante que tinha nessa aldeia Era flocos de algodão E esse floquinho de algodão Ele era doado para aquelas pessoas que não tinha nada para ser trocado E nessa aldeia existia um garoto que não tinha como cultivar as suas coisas E ele resolveu pegar os floquinhos de algodão e ir distribuindo para todas as pessoas Só que este floquinho de algodão Ele era especial Porque ele simbolizava o amor Quer dizer que aquele garoto estava distribuindo amor E as pessoas que estavam na aldeia E as pessoas eram felizes e gostavam E as pessoas eram felizes e gostavam Ah, mas um belo dia Pareceu uma velha muito maldosa na aldeia E essa velha procurou o garoto Viu que ele estava dando amor para as pessoas E ela aconselhou ele dessa maneira Garoto, uma coisa aí eu te falo Se você guardar todos esses bloquinhos de algodão Se você guardar todo esse amor para você Você vai ficar rico E não é que o menino ouviu o que aquela velha tinha falado? Não, ele foi juntar os bloquinhos E juntava um, juntava outro Foi juntando bloquinhos de algodão Na verdade, bloquinhos de amor E a casa dele ficou repleta Não tinha como ele nem andar no meio da casa Ah, mas o que que acontece? Lá naquela aldeia, o amor acabou E toda a harmonia da cidade desapareceu Surgiram a ganância, a desconfiança O primeiro roubo, o ódio, a discordância As pessoas se ofenderam pela primeira vez E passaram a ignorar-se pelas ruas Ah, mas como que foi acontecer tudo isso? O garoto se entristeceu Ele viu que aquilo não estava prestando Ele resolveu procurar a velha maldosa E cadê a velha? A velha, a velha, sumiu Desapareceu E ele pensou Quer saber alguma coisa? Vou colocar os meus bloquinhos de algodão Na minha carroceria E vou distribuir pela aldeia novamente Sem pensar em receber alguma coisa de volta E o menino saiu pela aldeia Começou a distribuir um bloquinho de algodão Dava pra um, dava pra outro E as pessoas foram vendo aquilo e se comoveram E o menino distribuiu todo o seu bloquinho de algodão E não é que ele sempre esteceu um pouco e sentou no cantinho Mas as pessoas começaram a dar soquinhos de algodão pro garoto Chegou perto dele e foi entregando E o garoto abriu aquele sorriso Ficou muito contente com tudo aquilo que estava acontecendo E sabe de uma coisa? A gente não deve guardar as coisas só pra nós A gente precisa distribuir amor A gente precisa dar amor às pessoas Porque necessitamos disso Não acumule seus bloquinhos Distribua-os a todos Eles podem ser na forma de um abraço De um beijo Um apeito de mão Um telefonema Uma oração Uma carta E também um e-mail Distribua E lembre-se Nunca guarde o amor que você tem É dando amor Que recebe amor E aqui está o meu bloquinho de algodão para você E a história Entrou pela boca E saiu pela janela E até a próxima Beijo!